Bem-vindos ao B de Barbárie. Bom, pessoal, vim falar com vocês hoje sobre uma novelinha que eu amei ler, que é Space Invaders, da Nona Fernandes, com tradução de Sylvia Massimile Félix, publicado pela editora Moinhos aqui no Brasil. Esse livro aqui é um lançamento, ele foi altamente indicado pela diva Patti Smith. A Patti, para quem conhece, para quem acompanha, ela tem uma lista de livros que ela indica, de leituras, e um deles é esse aqui. Eu já resenhei da Patti aqui o Só Garotos, então vou deixar nos cards para quem tiver interesse. E o que ela diz sobre Space Invaders é... É uma pequena joia de livro ambientado no Chile de Pinochet. Esse tempo sombrio é narrado à luz da memória da infância, misterioso, mas preciso. Vale a pena mergulhar na linguagem pitoresca e na atmosfera com o que é de sonho de Fernandes. Um livro para se carregar no bolso para ler e reler. E realmente, assim, esse aqui é um livro que ele tem uma diagramação muito gostosa. Assim, eu já gosto da diagramação da Moinhos, mas esse aqui, acho que por ser um livro mais curtinho, eles puderam abusar, sabe? Colocaram margens maiores, os capítulos só começam nas páginas ímpares. E, por isso, tive que dar uma olhadinha aqui. E aí, a gente tem uma narrativa bem fluida, com capítulos bem curtinhos. O livro é dividido em três partes, que é Vida 1, Vida 2 e Game Over, né? Que é uma referência a esse Space Invaders, esse jogo do Atari, talvez alguns de vocês não conheçam. Mas acho que ficou muito eternizada a imagenzinha do Space Invaders ainda, que você não tenha jogado num Atari ou num emulador como eu já joguei. E aí, o que acontece? A gente acompanha essas crianças que vão, na verdade, fazer, vão se rememorar, né? A história, ela passa durante dez anos ali da vida desses jovens. Então, a gente tem eles bem crianças e eles começando a descobrir o que estava acontecendo por trás dessas relações familiares e políticas, né? Então, são crianças que estudam numa mesma escola, que são amigas, que vão na casa um do outro pra jogar videogame, pra fazer um trabalho de escola, que trocam cartinhas, né? Entre as amigas ali. E a gente vai vendo nos buracos dessas histórias, em que essas crianças não acessam por falta de um conhecimento, onde se estabelece essa relação política autoritária do governo do Pinochet. A gente tem essa protagonista, que é a Estrela Gonzalez, que escreve algumas cartas, mas a gente tem majoritariamente lembranças dos outros componentes do grupo com relação a ela. E é muito interessante porque eles mesmos fazem algumas reflexões sobre o que significam essas memórias, né? Em que nível essas memórias são confiáveis, o quanto elas foram prejudicadas por eles não saberem de algumas questões na época, o quanto elas estão sendo ressignificadas agora, à luz dos fatos que se apresentam. Então, eles mesmos fazem algumas dessas reflexões. E eles também falam um pouco sobre como cada um se lembra por um viés completamente diferente. Então, uma delas se lembra pela voz, o outro lembra de imagens, mas não lembra muito bem o que estava acontecendo, sabe? Então, é bem legal essa ideia de questionar a própria memória, porque ela é, sim, muito falha. Ela não pode nos dizer uma verdade, principalmente quando nos faltam alguns elementos ali para aquela leitura das próprias memórias. E a gente tem, então, acompanhando... É um momento já de queda desse governo que a gente acompanha, e por isso as fissuras começam a ficar mais aparentes. Mas a Gonzalez, então, ela é uma garota que é filha de pessoas que corroboram e que trabalham para a manutenção dessa ditadura. E aí, a gente tem alguns momentos em que isso... Ele é atravessado por um estranhamento das crianças. O Rick Helme, que é amigo dela, vai jogar atalho na casa dela e o pai dela não tem a mão, né? Ele usa uma prótese. Mas esse garoto segue tendo vários pesadelos com relação a essa mão, a essa prótese. Não tem muito a ver com aquele ambiente hostil em que ela vive, mas ela não se dá conta. Porque aquilo para ela é a normalidade. Ao mesmo tempo, no Space Invaders, tem um high score, né? Tem um recorde. Esse recorde é do irmão dela. O irmão dela que já se foi, mas que era um apoiador também do governo, né? A gente pode colocar aqui como alguém que não matava apenas os invasores do espaço no jogo. E não é possível que crianças batam esse recorde, né? E aí, com o passar dos anos, né? Por essas partes, a gente vai vendo se desnudando aos olhos dessas próprias crianças o que aquelas coisas significavam. Então, elas veem o jornal e elas reconhecem figuras que para elas eram o tio de alguém, era o pai de alguém, era alguém que ia buscar na escola. E isso vai tomando uma proporção muito intensa. Porque é muito curioso. Eu acho sempre que isso dialoga muito com o livro Formas de Voltar para a Casa, do Zambra, em que ele se sente muito mal, né? Eu já resenhei esse livro aqui também, vou deixar nos cards. Em que ele fala que ele se sente muito mal, né? Por fazer parte dessa família que foi conivente com a ditadura. Não foi um apoiador direto, como nesse caso, mas não achava ruim que existisse uma ditadura no Chile. Só que, ao mesmo tempo, o quanto essas pessoas que não tinham idade para ter uma decisão política ali podem se colocar como culpadas. E aí, no caso do Zambra, até culpar os pais, porque os pais eram passivos, né? Os famosos inzentões que a gente chama hoje em dia. Mas o quanto aquilo estava visível, estava claro, né? Para aquelas pessoas. E aqui é um pouquinho pior, mas ainda assim, pensar o quanto essas pessoas se relacionaram, sem querer, com pessoas envolvidas diretamente com esse massacre e não sabiam, né? Não tinham o direito de escolher porque não sabiam, não tinham acesso a essa informação. Então, é muito complexo esse sentimento de descoberta, né? De descoberta retrospectiva. Mas que é muito bem colocado aqui pela Nona Fernandes. E eu concordo muito com a Péria Smith no sentido de que é um livro para se reler. Porque ele é tão curtinho que eu acho que algumas nuances podem passar batidas para a gente quando a gente está lendo, né? Até muito por causa dessa ingenuidade. A gente, às vezes, se coloca como um pouco acima dessas crianças e a gente não vê o quanto nós também estamos perdendo informações no processo. Tem um trechinho aqui que eu marquei e queria ler para vocês. Está bem no comecinho, na página 16. Diz assim, Tudo é relativo, menos o som de sua voz. Pois quando se trata de sonhos, segundo Fuenzálida, a voz é como uma impressão digital. A voz de Gonzales se arrasta para dentro de nós vinda do sonho de Fuenzálida e invade nossas próprias imagens, nossas próprias versões de Gonzales. E aí se instala e permanece para nos acompanhar noite após noite. Em certas noites, ela visita o travesseiro de Acosta, em outras, o colchão do Maldonado, em outras, os lençóis farrapados de Donoso. E assim, o percurso noturno é uma lista de chamada circular que nunca termina. Uma inspeção eterna que não nos deixa dormir tranquilos. Passaram-se anos, muitos anos. Nossos colchões, da mesma forma que nossas vidas, se espalharam pela cidade e até nos desconectar uns dos outros. O que aconteceu com cada um de nós? É uma incógnita que pouco importa resolver. À distância, compartilhamos sonhos. Pelo menos um sonho, bordado com linha branca, na lapela de um avental xadrez. Estrela Gonzales. Então aqui tá falando, né, dessa linha que os une pela memória e por um fardo recém-descoberto com relação aos momentos da infância e que une eles, apesar da distância física, apesar das diferentes profissões, eles ainda são unidos por essa lembrança e pelo atravessamento da estrela e do que acontece com ela e que eu não vou contar, porque senão seria spoiler. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se interessado por esse livro. Se gostaram, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto pra receber mais resenhas e dicas de livros assim. Também vou deixar um videozinho aqui pra você de outra autora chilena que eu gosto muitíssimo. E se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto. Deixem o like, que ajuda muito na plataforma aqui. Um beijo e até a próxima.